Pessoal, tudo certinho? A única notícia acontece, seu parceiro de sempre, Fabiano Cavalari, aparece. Deixando sempre a Santíssima Trindade, a história junto e claro, todos vocês que estão conosco no canal. Críticas e sugestões construtivas são sempre muito bem-vindas. Se está passando agora e ainda não tem inscrição, por favor se inscreva, critique, elogie e compartilhe para todos os seus contatos o nosso canal no YouTube, o Fabiano Cavalari. Bem, ontem à tarde, ontem dia 9 de junho de 2020, eu acho que por volta entre 2 ou 3 da tarde adentro, eu escutei um carro, som ligado, não é alto-falante, né? Pelo visto, som ligado anunciando que nesse próximo dia de Corpus Christi, Corpus Christi, aliás, sempre que eu estou falando errado, algumas palavras em português e latim até então, nesse dia de Corpus Christi, Corpo de Cristo, amanhã, em Ribeirão Preto, bom, no mundo, né? Celebrado aqui em Ribeirão Preto, eu não sei bem o local, porque eu tentei ouvir de novo direito e não ouvi. Só que, pelo menos, ficam alguns detalhes aqui. Se eu não me engano, é a paróquia Cristo Ressuscitado, que está promovendo, eu não sei, vão passar o Santíssimo, assim como a Santo Antônio, o Dom Gregório passou em abril, que a gente conseguiu uma imagem até exclusiva aí, tem no canal, a gente postou, pelo visto, já há algum tempo, vai ter essa, essa, como é que eu vou dizer, não é procissão, mas eles vão expor, é uma exposição, né? A exposição do Santíssimo Sacramento, Corpo de Cristo, passando, não sei se todo a Ribeirão Preto, eu acho que aqui no Campos Elis, porque foi divulgado aqui. Vamos aguardar. Falaram até para as pessoas ficarem na janela, não sei, vamos aguardar. O que vocês acham sobre isso? Na notícia acontece, Fabiano Cavallari aparece, chique na bota, uou! Tchau! Tchau, tchau, tchau!